As principais doenças da retina são a retinopatia diabética, onde o diabético pode ter alterações no fundo do olho, você tem a degeneração macular relacionada à idade, que é uma alteração muito comum que vem nos idosos pela degeneração da região chamada mácula, que pode levar até um comprometimento muito grave da visão. Outra alteração é o descolamento da retina, essa situação o paciente pode ter uma rasgadura na parte da retina e quando há um descolamento é uma situação de emergência e deve ser socorrido o mais breve possível. E finalmente nós temos as oclusões vasculares, que também são alterações da vascularidade do fundo do olho e tem outras doenças mais que podem também causar um comprometimento da retina.